Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Valley, hoje vamos conversar com o pastor reverendo Jader Borges convide aí as pessoas para acompanhar esta live, apete aqui o aviãozinho Asa Delta, convidando pessoas porque vamos falar sobre família, valores, princípios da família vale a pena e eu convido você a participar desta live hoje daqui a pouquinho então reverendo Jader Borges falando a respeito desse tema tão importante, família infelizmente as famílias estão totalmente distante dos princípios cristãos e nós oramos a Deus para que as famílias pratiquem a fé cristã e busquem ao Senhor pastor reverendo Jader já chegou, deixa eu convidá-lo Opa, boa noite reverendo Jader Borges Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, o Senhor me ouve bem? Muito bem Está me ouvindo? Muito bem Ok, estou Você me ouve? Até no pequeno, no vídeo do reverendo, está aparecendo embaçado um pouquinho, mas eu estou te ouvindo O que é que eu posso ajeitar aqui? Melhorar aqui Eu sou meio fraco aqui nesses negócios Melhorou, melhorou É um prazer recebê-lo aqui em nossa live, reverendo Jader Borges Para falar um tema tão importante, o tema da família E eu gostaria de apresentá-lo aos nossos convidados e às pessoas que vão acompanhar depois Porque essa live fica gravada Reverendo Jader Borges é pastor presbiteriano na cidade de Ribeirão Preto Secretário-geral do trabalho com a infância na Igreja Presbiteriana Brasileira Estudou no Seminário do Recife e também na Alemanha E promove o Congresso Infantil Primeiros Passos Pastor, reverendo Jader, mais uma vez Muito obrigado por ter aceitado o convite para falar nesta noite Eu gostaria de começar, reverendo, perguntando como foi a sua conversão e a sua chamada para o Ministério Pastor, alemãs e irmãos, boa noite Prazer estar aqui com vocês E graças a Deus que mesmo com placas diferentes Mas isso é só por questão de circunstâncias Nós temos o principal, que é a cobertura do mesmo e precioso sangue O sangue de Jesus Cristo Amém Eu sou filho de crentes Eu nasci numa família evangélica Eu, como muitos aqui que podem estar acompanhando Eu mamei ao som de foi na cruz, foi na cruz Mas a pessoa que me levou a Cristo Eu tinha 17 anos na época quando me converti A pessoa que me levou a Cristo disse uma coisa muito certa Filho de crente, muitas vezes cretino é E eu era um total cretino Sabia tudo de igreja Sabia dos nossos cânticos Sabia das histórias bíblicas Mas vivia como mundano E agia como perdido E tinha a certeza Quando fui confrontado com o evangelho Que eu era um condenado A desgraça mesmo Ao inferno mesmo Porque eu estava longe de Deus E atraí a sua ira E a questão do ministério pastoral Foi logo em seguida Foi uma consequência, pastor Os irmãos devem conhecer o ministério da palavra da vida E a palavra da vida tem um ministério muito forte De acampamentos no Recife Ali em Pernambuco Então foi nesse acampamento Que eu ouvi o evangelho pela primeira vez E ali eu tomei consciência Da minha perdição E da minha salvação Do meu salvador Ali então O que aconteceu? Eu ia para uma reunião de jovens De repente faltava o pregador O carro dele tinha quebrado E alguém olhava para mim e dizia assim Você pode dar um testemunho aqui para a gente? Então eu vi que quando eu falava Eu sentia assim Como se diz popularmente O coração aquecer Então foi um processo Eu estava para fazer vestibular na época Segurei um pouquinho Para poder me dedicar mais Ao conhecimento da palavra de Deus Daí terminei estudando teologia E o que é que fiz? Eu fui trabalhar com aquele grupo muito conhecido Pelo irmão e pelos demais Os atletas de Cristo do Brasil Então trabalhei com o João Leite Trabalhei com o Baltazar Com o Jorginho Com o Silas E graças a Deus foi um tempo muito precioso E Deus foi confirmando cada vez mais um chamado Aliás o Baltazar Ele é irmão de uma amiga nossa A esposa do pastor Marcinho Que foi pastor da primeira de Curitiba Em Gribadir Central de Campinas Pastor deixa eu lembrar aqui O pastor Adilson Santos Nosso diretor executivo Da Convenção Batista de São Paulo Mandou um forte abraço para o senhor Um homem bom Um homem bom e excelente jogador de basquete É verdade Lá de Santos Pois é É de Santos Nós vivemos Em uma cultura feminista E efeminada Qual a consequência disso? Pastor Que boa essa sua live E quão importante essa sua participação aí Abrindo esse Instagram para muitos irmãos Pastor É consequência de Romanos capítulo 1 Versículos 18 e seguintes A ira de Deus se revela dos céus contra E toda perversão Toda perversidade Toda inversão Vai ocorrendo isto mesmo O senhor pode ver que ali Começa com uma sessão de idolatria O que hoje Eu diria que A Cláudia entrou aqui A Cláudia é uma grande querida amiga Alô Cláudia Um abraço para você Deus abençoe a Cláudia E a todos que já estão conosco Eu não ouvi porque cortou O senhor está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo Está cortando um pouquinho o seu vídeo Mas estou lhe ouvindo sim, pastor Depois a coisa normal O que eu estava dizendo É uma perversão É uma inversão Do que está ali em Romanos capítulo 1 A partir do versículo 18 E a gente vê ali Que naquelas sessões A partir do versículo 18 Que está já sob a ira de Deus Nós podemos ver que Ali há uma idolatria Uma tendência para a idolatria O que hoje seria Um fanatismo ideológico Trazem as ideologias para os homens E com isso também Está atingindo cada vez mais cedo A infância Depois o senhor vai ver Que há uma inversão E até mesmo Uma mudança Na questão da sexualidade A minha preocupação Como pastor Eu não sou mais O secretário nacional da infância Eu fui o secretário nacional da infância Da igreja preso perna do Brasil De 2006 a 2010 E a minha preocupação Desde ali E isso já se vão aí Quinze anos aproximadamente Treze anos aproximadamente É que eu estava vendo Que os meninos Estavam ficando muito Moles Frouxos Sem iniciativas O que não condiz Com a masculinidade De um menino Que é um homem Não é? Ele só vai se desenvolvendo Cada vez mais como homem Então eu tenho visto Pastor Que nós temos tido Uma Depreciação Da masculinidade E a partir daí Também Vem a questão Da efeminação Eu vou estar Com um trabalho Com o Instituto Hagai Falando sobre Meninos Afeminados Quem sabe um dia A gente pode conversar Sobre isso aqui também Na sua live Sobre meninos Afeminados E o caso das meninas Elas estão ficando Cada vez mais Feministas Estão Perdendo a sua Feminilidade E estão Adotando Comportamentos Feministas Tem uma faixa Taia Que está demonstrando Bem isso A faixa que vai Dos nove Aos doze anos De idade Muitas meninas Já estão muito Feministas Nas suas atitudes Feministas Furiosas Feministas Raivosas Que não aceitam A autoridade De ninguém Muito menos Também De uma outra mulher Isso tem Consequências Terríveis Para a família Para a sociedade Como um todo Não é Reverendo Pois é E um outro assunto Que eu ouvi Uma palestra Que o senhor Falou Da conferência Fiel Pelo Youtube O senhor Falou Da macheza Que é A macheza Essa Também É outra Coisa Muito Ruim Estão Criando Meninos Para serem Machos A bíblia Nos ensina Para sermos Homens Homens De Deus Homens De fé Homens De atitude Homens De respeito Homens De postura Homens De defesa Do lar Da sociedade Homens De família E que Preservam A família Então O senhor Lembra daquele Episódio Que aconteceu Quando os meninos Ficaram presos Em uma caverna Em uma caverna Por causa De muitas Chuvas E alagou Foi tudo E eles não puderam Sair de uma caverna E ali foram Homens Decididos Seguros Profissionais Competentes Os que foram Os que foram lá Buscar Aqueles meninos Inclusive Um militar Morreu Naquela Empreitada Esse é o homem O homem Ele não vai pensar Em si Ele vai pensar Na família Vai pensar Nos mais frágeis E vai pensar Na sociedade Agora O macho O macho É um problema Porque o macho Ele se acha O macho Ele de fato É preguiçoso Ele é arrogante Ele é prepotente Então essa atitude De machismo Ou de macheza Não ajuda Ninguém Não crê em seus filhos Para serem machos Na concepção Popular Aí da palavra De que um macho Não lava um copo Eu estou muito bem decidido Com a minha masculinidade E confesso Para o irmão E para todos os irmãos Que estão me acompanhando Aqui Nos acompanhando Uma coisa que eu amo É passar pano de chão Aqui em casa Então ajudo Na casa Aqui com o que posso Mas o macho Ele é preguiçoso Fica largado No sofá É prepotente Arrogante E exigente Então macho Não presta Homem presta E esse termo Macheza O senhor O que criou Ou não? Olha Eu sou do nordeste Não é? E é muito comum Essa expressão Até macheza No nordeste Para se firmar E se afirmar Como que Precisando Se afirmar Como se o homem Precisasse afirmar Nem homem Precisa se afirmar Nem mulher Precisa se afirmar O que nós precisamos É ser Cada um No seu gênero Como Deus fez E aí nós já vemos Os princípios Bíblicos Para vivermos A masculinidade Bíblica A feminilidade Bíblica Reverendo O senhor O senhor falou Na última palestra Que eu acompanhei Aos homens Da PIB De Ribeirão Preto Que homens Precisam Apresentar-se Para o Ministério Infantil Fale um pouco Mais sobre isso E qual Por que As crianças Passaram tanto tempo Com mulheres Pode repetir O reverendo Falou na última palestra Aos homens Da PIB De Ribeirão Preto Que Os homens Precisam Apresentar-se Ao Ministério Infantil Qual a consequência Das crianças Meninos Passar tanto tempo Com mulheres Tia Mãe Professora E não com homens Eu gostaria Que o senhor Ampliasse esse Assunto aqui Conosco agora Pastor Poxa vida Como o senhor É um homem Preocupado Com a vida Com a família E com a infância Parabéns por isso Viu Principalmente Na virada do milênio A infância Tem sido muito atacada Todos nós Sabemos disso Que a infância Ela vem sofrendo Bastante Dessa maneira Na infância Quem muito Vem sofrendo É o menino E por que eu lhe digo isso? Porque As meninas Elas estão Com referenciais Na maior parte Da assistência À infância As mulheres São professoras São diretoras São coordenadoras Dentro do nosso Arraial evangélico As mulheres Dirigem o Ministério Infantil Departamento Infantil E eu louvo A Deus Pelo Ministério Das Mulheres Na nossa igreja Mas eu diria E tenho falado No Brasil inteiro Sobre a presença Principalmente Nesses dias Para o menino E para a menina Lugar de homem É no Ministério Infantil É no Departamento Infantil Precisamos mostrar Precisamos mostrar Para os meninos Como é que um homem Se comporta E precisamos mostrar Para as meninas Como é que elas Devem ver um homem Respeitá-los Também sendo Respeitadas por eles Cuidadas Então nós devemos mostrar Que o homem Ele é gentil Ele é cortês Ele é seguro Ele é decidido Então nós precisamos De homens Eu dirijo Um ministério Juntamente com a minha esposa Chamado Ministério Pequenos Passos Nós acreditamos Que quem tem Os pequenos passos Hoje Orientados por Deus Como dizem As Escrituras Sagradas Nós Podemos ver Esses meninos Andarem seguros Com passos mais firmes Na adolescência Juventude E vida adulta Assim sendo Eles saberão Entrar pelos caminhos certos Evitar os caminhos errados E saberem Por compreensão E entendimento Que há caminhos Que aos homens Parecem direitos Bons Normais Mas ao cabo deles Darem caminhos de morte Então o homem Precisa estar envolvido Através do ministério Pequenos Passos Nós temos cursos Nós temos palestras Treinamentos E um dos nossos Alvos nesse ministério Pastor É que nós queremos Fazer um dia Um congresso Só com a participação Masculina O nome do congresso É Lugar de homem É no departamento Infantil Vamos até colocar Uma placa lá fora Mulher não entra E as mulheres Nos apoiarão Quanto a isso Desejo fazer esse congresso Nem que seja Dentro de uma Kombi Mas nós vamos fazer sim Mas a Qual a dificuldade O reverendo Encontra Para Despertar homens Para esta área Também Pastor Bem claramente Bem claramente Eu não sei quantos homens Eu só estou vendo Os novas tela Eu não sei quantos estão Participando dessa nossa Live aqui Falo para os homens Tem o Fred aqui Que está mandando um abraço Para o senhor Fred Rubim Diz que Está com saudade Do senhor aqui Esse é um homem bom Esse é um homem bom Não só lembro Mas tenho muito amor Por esse meu irmão Olha Pastor Olhando nos olhos Nos olhos dos homens Você que é pai De meninos Ou de meninas O que aconteceria Se você estivesse A Cinco Seis metros De distância Do seu filho Num ambiente ali Coletivo Num ambiente Ok aberto E nisso Aparecesse um estranho E esse estranho Se dirigisse Para a sua menina Ou para o seu menino E ele começasse A conversar Com sua menina E seu menino O que cada homem Que me escuta Aqui faria Um estranho Conversando Com uma criança Até mesmo Não sendo nossos filhos Sendo o homem da igreja Nós vimos ali na rua E de repente O homem aborda Aquela criança O que é que nós Como homens Sabíamos Já também Tomaríamos providência Nós preservaríamos a criança E faríamos questionamentos O que é que o senhor quer com a criança O que é que o senhor está falando Quem é o senhor Então nós tomaríamos providências Nós defenderíamos a infância Nós faríamos isso Com um estranho Humano Que até quem sabe Podia estar Talvez bem intencionado Perguntando qual era o nome da criança Um homem bom Uma pessoa boa Mas nós temos alguém Que é terrível Nós temos alguém Que é Ele veio para roubar Matar e destruir E esse Está se voltando Contra a infância Mas nós homens Não estamos fazendo nada Quem tem que defender A igreja Quem tem que defender A infância Quem tem que assumir A liderança Do lar E da igreja E eu diria para o irmão Os homens E as mulheres São santas servas de Deus E auxiliadoras Nesta santa empreitada Pastor Nós sabemos que as meninas Têm sofrido ataques Do mundo Fale um pouco sobre esses ataques Qual ataque as meninas Têm sofrido do mundo Contra quem, pastor? As meninas Têm sofrido ataques Do mundo Fale um pouco sobre isso Que tipo de ataques? Não estou lhe ouvindo De jeito Está cortando Eu só ouvi Que tem sofrido Ataques do mundo Mas eu não ouvi A primeira parte Tentar melhorar aqui O senhor Consegue me ouvir agora? Pode ser a minha internet também Não é? Pode ser aqui também Consegue me ouvir? Agora Se o senhor falar um pouquinho Mais pausado Talvez chegue a milhão Fale sobre os ataques Que as meninas Têm sofrido do mundo Uau Sabe o que eu entendi? Minas têm sofrido Ataques As meninas Você está falando das meninas? Sim Sim As meninas Olha pastor O maior ataque mesmo Para que as meninas Que as meninas sofrem hoje Nessa idade de Sete, oito, nove anos Eu diria É a descaracterização Da feminilidade Então estão querendo Tornar as meninas Já e cedo Empoderadas E as meninas O senhor pode ver Nas séries O senhor pode ver Nos filmes O senhor pode ver Nas colocações Todas De que as meninas Têm sido Chamadas a um Empoderamento Mas não existe Ninguém poderoso Não existe ninguém Que saiba lidar Com o poder Isso é uma falácia O que estão trazendo Para as meninas De empoderamento Eu diria Que é um Emparedamento Elas vão ficar Encurraladas Sem saídas E vão sem saída E muitas vezes Vão quebrar a cara Na parede Diante disso Elas também Vão perder A graça Até mesmo A formosura Vai ser Afetada Por um comportamento Altivo Por um comportamento Que Eu não diria Que a menina Vai se masculinizar Como os meninos Eles tendem mais A efeminação Mas as meninas Vão ficar Desafinadas Eu diria Com relação A sua masculinidade Isso vai assustar Os rapazes Isso vai afastar Os rapazes Dessa maneira A atitude No coração A prepotência De ações E reações Isso eu acredito Que está vindo Muito forte Para cima Das meninas E com isso Elas mesmas Assustarão Os rapazes E os homens Ora Ninguém quer viver Assustado Ninguém quer conviver Com pessoas Chatas Um grande problema Para as meninas É que elas estão Ficando chatas Muito chatas Então ninguém quer Conviver com pessoas Chatas E também Elas estão ficando Eu diria Não só Chatas Mas também Alienadas Das questões Da feminilidade Porque estão querendo Concorrer com os homens Deus não fez A menina Para concorrer com os homens O menino Para concorrer com as meninas Deus fez Um complementarismo Nós nos completamos E nos complementamos Se os meninos Aprenderem logo cedo Se as meninas Aprenderem logo cedo Evitarão muitas dores De cabeça E muitos problemas Mas as meninas Têm sofrido Essa questão Do empoderamento Que eu chamo de Emparedamento Como que a igreja Reverendo Jader Pode ajudar Tanto meninos Como meninas A vencer Esses ataques Pastor Que bom A gente podia conversar A noite toda aqui Deixa eu mostrar Uma camisa Que eu estou usando aqui Se você for ver Aqui tem uma sigla Chamada UCP E aqui tem um símbolo Da igreja presbiteriana Do Brasil Porque esta é uma Sociedade doméstica Da igreja presbiteriana Do Brasil UCP significa União de Crianças Presbiterianas Mas nós temos Um correlato Entre os irmãos Batistas Batistas Os embaixadores do rei Também tem a Sessão feminina Nós temos Na igreja cristã Evangelica No norte do país E ali para Goiás Também E Brasília Nós temos Os cadetes a jato Se bem que os cadetes a jato Atendem mais os adolescentes Eu acredito Que nessas sociedades domésticas Embaixadores do rei Por exemplo É um local De convivência É um local Em que Homens E mulheres Famílias Pai e mãe Se reúnem E prestam Uma atividade Através de um programa Muito bem pensado A nosso UCP Quando fui secretário Nacional da infância Muito me preocupou E muito me preocupei Com bons programas Boa programação E boas atividades E os meninos Que foram no meu tempo Da UCP Hoje são rapazes e moças Alguns já casaram Inclusive Quem foi ali No nosso tempo Com oito anos de idade Hoje está com vinte e dois Vinte e três A grande maioria Dos meninos Bem decididos Bem resolvidos Quanto a responsabilidade Estão estudando Já estão Com uma segunda Faculdade Alguns estão Com mestrado Doutorado Enfim As meninas Também estão Bem encaminhadas Também estão Estão estudando Eu diria Para o irmão Com muita gratidão Aqueles que Deus Colocou nas nossas mãos Como ministério infantil Tanto no Recife Como em São José dos Campos Pouquíssimos Foram os meninos E meninas Que se desviaram Ou se perderam E a maioria Eu somaria Para mais de noventa por cento Estão hoje Graças a Deus Bem Na universidade E para a vida Então nós precisamos Preservar Essas sociedades domésticas Nós temos Embaixadores De nove a dezesseis anos Embaixadores do rei Meninas É mensageiras do rei Também Que lindo Que lindo As organizações batistas Que trabalham nessa fase Ótimo Ótimo Preservem Preservem E perseverem E os homens Participando junto Para apoiar Para incentivar Para estudar Para dar ensinos Muitos homens dizem Pastor Eu não tenho jeito Com criança Não é questão De jeito Meu irmão É questão de obediência A nós Nos cabe Como homens Proteger a infância Defender a infância Ensinar a infância Provérbios capítulo um Me permite interrompê-lo Pastor Que me entusiasmou Aqui o assunto Provérbios capítulo um Versículo oito Diz Filho meu Ouve o ensino Do teu pai O homem ensina Como fazer Como ser Como se portar E depois o versículo diz E não deixes A instrução da tua mãe A intenção aqui É que a mãe vai Lapidando O ensino Vai instruindo Com mais paciência Vai demonstrando Com mais exemplos Porque na primeira E segunda Infâncias A criança Passa mais tempo Com a mãe Tanto que a palavra De Deus Até vai nos dizer Que a criança Entregue a si mesma Envergonhará A sua mãe Por quê? Na primeira E segunda Infância A criança Infância A criança Passa mais tempo Com a mãe Vai envergonhar Aquela pessoa Que não está passando A instrução O ensino É do homem O homem Cuida Com o filho O homem Como Como deve Cuidar O homem Deve fazer As coisas Ensinando E a mulher Aprimorando Com instruções Práticas Pastor Cortou Essa última Última Frase Do senhor Agora O senhor Poderia repetir Esse último pedaço Agora Então deve ser Também aqui Problema da minha internet O homem Ensina Coisas Práticas Questões Sobre Dinheiro Questões Sobre postura Horário Limites O homem Ensina E a mulher Instrui A instrução Feminina Ela é mais Refinada Porque a mulher Passa mais tempo Com a criança Na primeira E na segunda Infâncias Então por causa Disso Essa combinação De provérbios Um Oito Vai ser Muito importante Para a vida Do menino Diria mais uma coisa Ainda Pastor Cleverson A menina Se vira A mulher É um ser Fantástico A mulher Se vira Muitas mulheres Que me escutam Aqui Que nos escutam Aqui Ela com dois ovos Ela faz um almoço Ela com um pouquinho As mulheres Se viram Os meninos Não se viram Se rasgar A roupa De uma menina A menina Dá um jeito Se rasgar A roupa Do menino Ele não sabe O que fazer Então o menino Não sabe Se virar O menino Tem que aprender Então o pai ensina A mãe instrui E mães Vocês precisam Ensinar seus meninos Como eles podem Cochurar a roupa Que rasgou Como é que eles podem Fazer coisas práticas Para a venda Isso não é coisa De menina Ou de menino Isso é coisa Para a vida Um dia eles vão sair De casa Um dia eles vão precisar Cozinhar Então já pensou O menino vai passar Todo o tempo Da universidade Comendo miojo Então as mães Precisam também Participar dessas questões Práticas Para que os meninos Sejam pessoas Melhores Preparadas Para a vida Ok Tem um assunto aqui Que eu gostaria Muito de ouvir A respeito Do abandono Da igreja Porque o jovem Abandona A igreja Parece que a tendência É quando o jovem Torna-se universitário Aí Ocorre que ele Abandona A igreja Mas também Quem não está Na universidade Tem abandonado Também Qual a conclusão Que o reverendo chegou Por que isso tem Acontecido O abandono Da igreja Na juventude Bom pastor Vamos dar três números Vamos dar três números Para que vocês Possam ver Em primeiro lugar Eu amo A escola bíblica Dominical O que o senhor É hoje de bíblia O que eu sou Hoje de bíblia Nós devemos A escola bíblica Dominical É em sabermos Nos situar Na história Sabermos Quem é quem Sabermos O que diz A palavra de Deus Até mesmo A escola bíblica Dominical Deveria Doutrinar melhor As nossas crianças Então o que é que tem Acontecido Com muitas famílias Eu não vejo Crianças Atrasando Para a escola Bíblica Dominical Quem atrasa Os pais Então os pais Atrasam Porque Maratonam Nas séries De sábado Para domingo Ficam na internet Até tarde Duas Três horas da manhã Aí vão levantar Se a escola Dominical Começar Às nove horas Vão levantar À quinze Para as nove E o que vai acontecer Vai atrasar tudo Vai atropelar tudo Vai chegar na igreja Já de maneira Atrasada Corrida E sem A atitude certa De vir para a casa De Deus Para estudar O livro de Deus Então nós precisamos Desacelerar Desde o sábado Desaceleremos Preparemos-nos Para o dia Do senhor Levante cedo O nosso problema Não está Em levantar cedo O nosso problema Está Em ir dormir Muito tarde De madrugada Quem vai dormir Quatro horas da manhã Não vai levantar Às sete Sete e meia Para tomar um bom café Da manhã E seguir para a igreja Então isso tem acontecido Uma falta de atenção Para com a escola Bíblica dominical No geral Termina passando Para os meninos De que A igreja não é importante O culto não é importante A gente pode atrasar Não pode atrasar Para a escola Não pode atrasar Para o trabalho Mas a igreja pode Então Estatística nos Estados Unidos Mostra que Por causa Dessa situação A situação Atual Nos Estados Unidos Na América É de que Cerca de 82% Dos jovens Estão Se afastando Da igreja Desinteressados Pela igreja E daqui a pouco Para desistir Da igreja Porque já se desistiu Da fé Vai ser um pouco Palavra da vida Tem uma estatística Que é muito interessante Também E que deve nos acordar 58% Dos jovens Evangelicos Que entram Numa universidade Perdem a fé Deixam de frequentar A igreja Então nós não estamos Também preparando Os nossos meninos E meninas Com apologia Leitura Estudos A nossa escola Bíblica Dominical Enfraqueceu E empobreceu Nós temos hoje Uma geração De professores Que eu diria Analfabetos De bíblia Rasos De doutrina Então O sistema Mundano É muito Forte Contra A infância Principalmente Contra a infância E nós estamos Cada vez mais Empobrecidos E empobrecendo Então nós já vimos Que 82% Dos jovens Norte-americanos Eles estão Abandonando A igreja Eu acredito Como sintoma De terem Abandonado a fé 58% Dos jovens Evangelicos Que entram Na universidade Perderão a fé Não Também se envolverão Mais com assuntos Da igreja Uma terceira questão Que nós devemos Estar muito bem Preparados É porque também Tem aumentado A ação De neo-ateístas Com sete anos De idade Prestem atenção Com sete anos De idade O ensino Materialista Darwinista Evolucionista Vai penetrar Nas aulas De diversas maneiras E modos Na mente Dos seus filhos Sete anos De idade Então Como se diz Popularmente Uma criança Passa Quarenta horas Em média Na escola Ouvindo quem Poderá estar Ouvindo ideólogos Ideólogos Do neo-ateísmo Enquanto a gente Na escola Bíblica Dominical Quando começar A dar aula A gente não tem Mais nem Quarenta minutos Porque é atraso É chegar Chega um Chega outro A melhor escola Dominical Começa no Púlpito A infância Cuidada Começa no Púlpito Pastor Cleverson Demais Colegas Pastores Preguemos A palavra De Deus Senão nós vamos Perder esses meninos Instruamos Pais e mães Quando o pastor Em São José dos Campos O Fred Que entrou aqui Também Ele pode lembrar Disso Nós tínhamos Uma classe Para pais Chamada de Pais com classe Por quê? Porque muitos Pais jovens Estão Como que Desorientados Há uma geração Também de pais Moços Pais e mães Jovens Que estão Tão atarefados Com os filhos E educar Criar no temor Do Senhor E educar Na lei do Senhor Que é perfeita E restaura A alma Desde a infância Pastor Tem várias pessoas Comentando aqui Boa palavra Preguemos a palavra De Deus Pastor Lucas Apolinário Também entrou aqui A Michele Muito obrigado A todos Que estão participando Cláudia Krieger Exato As pessoas Que mais precisam Conhecer as escrituras São analfabetas Funcionais Em Bíblia Os professores Na IBD Várias Várias participações Aqui Muito obrigado Pastor Eu diria Para o senhor Cláudia Krieger Pois não Pode falar Só lhe interrompendo aqui Dizem para o senhor Que a Cláudia Krieger É uma das pessoas Mais competentes Que eu conheço E que fala muito bem As mulheres Então quem sabe Um dia Com o irmão aí A convite do irmão Eu acredito que a Cláudia Com sua capacidade Bondade E santidade Ela poderia ajudar Muitas mães também Com algumas dicas Bem práticas Ela é de onde Ela mora em Atibaia Hoje Ela é professora Ela estudou No Palavra da Vida Ela é professora De hebraico Ela é muito competente Nas áreas bíblicas E na teologia Se o senhor Se o senhor puder Ter o contato dela Ela autorizar Eu quero Conhecê-la assim Atibaia Eu tenho muitos amigos Lá Não sei se o senhor Conhece a primeira Igreja Batista Pastor Antônio Mendes Conhece a Piba? Bom Eu preguei na Piba Faz uns Preguei na Piba Faz uns dois domingos Eu acho Oh, recente Muito bem Eu me formei A semana passada No Pregue a Palavra Lá na Piba Eles têm Uma especialização Em Em Pregação expositiva Uma pós-graduação Depois de seis anos Ficamos dois anos A pandemia parada Concluímos No início de fevereiro Lá na Lá na Piba Pastor Davi Merck Jr Pastor André Pastor Davi Maelo E Pastor Ricardo Libani Pastor Depois então Se o senhor puder Ver se é possível Esse contato Da irmã Kriger, né? Irmã Primeiro nome Eu esqueci Cláudia Não ouvi, pastor Cláudia Kriger Cláudia Cláudia Muito bem Passarei para o irmão Obrigado Pastor Vamos concluir Falando do Ministério Pequenos Passos Como que nasceu Esse Ministério E como As pessoas Que estão ouvindo Podem entrar em contato Como Entrar em contato Há material Há venda Sobre esse Ministério Fale um pouco mais Sobre Pequenos Passos Muito obrigado E lá estávamos Minha esposa e eu Mesmo quando Só não Quando eu viajava Então O Pequenos Passos Ele surgiu de uma experiência Quando eu residia Fora do país Eu estava estudando Na Alemanha Eu comecei a perceber Ali pelos idos De 1993 93, 94 Que a infância Na Europa Ela estava Prejudicada As aptitudes O Brasil Com O Brasil E numa noite Numa experiência Muito marcante Estava numa região Com lindas montanhas De luar Eu saí Como que Meio de madrugada Para dar uma caminhada Para orar Dizendo Senhor Eu vou voltar Ao Brasil O que eu vou fazer No Brasil Eu tinha possibilidades De ficar na Europa Ou pelo menos Tentar algum ministério Lá Como eu trabalhava Com atletas Eu estava junto Com dois jogadores Da seleção brasileira Também lá Que atuavam na Alemanha Mas eu sentia Que eu deveria Retornar para o Brasil E nessa noite Nesse ambiente Nesse contexto Eu orei ao Senhor Me ajoelhei Diante daquela Magnitude Da natureza Orando ao soberano Senhor Senhor O que eu vou fazer No Brasil Não, muito tempo depois Eu encontrei Um panfleto De uma programação Que ia ser única Uma tarde De atividades Numa igreja E eles distribuíram Um folder Chamado Little Steps Pequenos Passos E eu amei o nome E daí Deus foi aquecendo O coração da gente Para que a gente Se preocupasse Com quem tem Os pequenos passos Incentivo, pastor Se o Senhor me permitir Nós temos O Instagram Nós temos Mais de 500 Publicações Ali no Instagram Que é Arroba Ministério Pequenos Passos Tudo junto Arroba Ministério Pequenos Passos Ali vocês encontrarão Muitas dicas Muitas orientações Para Ministério em casa Com as crianças Atividades Com Os pequenos Lições Para os pais Orientações Para os pais E ali também Tem os nossos cursos Nós treinamos Professores Para esses novos tempos Para essas novas dificuldades Um dos nossos cursos É As mais mal contadas Histórias da Bíblia As histórias Continuam lá Continuam lindas E perfeitas Na sua apresentação E informação Quem não está sabendo Contar Somos nós Então nós estamos Trabalhando com esse tema Nós também temos um tema Principalmente Esses tempos De pandemia Com tanta gente Que desmotivou Até mesmo De vir para a igreja Um dos sintomas Famílias desistiram Pais estão desanimados Então nós temos também Professores desanimados E desmotivados Então nossa proposta É para um curso Chamado Desmotivados Onde a gente Substitui a letra S Pela letra Z E formamos duas palavras Desmotivados Desmotivos Des questões Des razões Para trabalharmos Com a infância Na igreja Incluído Escola Bíblica Dominical Culto Infantil Criação de Filhos Sociedades Domésticas Por fim Também temos Entre outros cursos Mais Nós temos um curso Sobre criação E educação de filhos Que se chama Filhos precisam de paz Pais precisam de paz Então a gente dá Algumas orientações Algumas dicas Entre assuntos Que nós temos Dentro desse Filhos precisam de paz Pais precisam de paz Está lá Por que filhos de crentes Se perdem Preguei essa mensagem Deve estar no Youtube Está Eu acredito Pastor Numa igreja batista De Barueri Se colocar lá Igreja batista De Barueri Ou igreja batista Reformada De Barueri Nós vamos ter Essa minha Entregação Porque filhos de crentes Se perdem Pastor Estes cursos São online Ou presenciais Nós estamos Nos preparando Para uma série De cursos Em que as pessoas Se matricularão É online Numa plataforma Então todos Os nossos cursos A nossa disposição É de colocar A disposição Do público brasileiro Pelo Ministério Pequenos Passos Atualmente Eu não estou mais pastoreando Efetivamente Eu sou pastor Auxiliar Da igreja presbiteriana Do bairro do Ipiranga Aqui em Ribeirão Preto E com isso O conselho da igreja O pastor efetivo Compreendendo Esse nosso ministério Nós viajamos Pelo Brasil inteiro Semana que vem Praticamente Estarei embarcando Para o Maranhão Imperatriz Barra do Corda O nosso ministério Visa também muito Que os interiores Dos estados Por que pastor? Porque nas capitais São Paulo Ou nos grandes centros Campinas Campinas Iberão Preto Belo Horizonte Rio Nós temos pelo menos Mais acessos A materiais E as informações Mas no interior Do Acre Interior de Rondônia Então eu vou muito A esses interiores Nossos cursos Por enquanto Eles são presenciais Até porque Tem assuntos Que a gente Trata Que a gente escuta A gente ouve Tem aquela interação Perguntas e respostas Então a gente escuta Uma questão É a infância No Acre Outra questão É a infância No Rio Grande do Sul A gente tem que estudar Contextos Situações E condições Contudo Os problemas Advindos Da tecnologia Já chegaram Para estragar As crianças No interior do Acre No interior de São Paulo No interior do Rio Grande do Sul Precisamos Como igreja É ir lá E dar lá Duas coisas Respostas E propostas Bíblicas É o que é O ministro Quem quiser Encontrar O celular Zap Aí coloca O código De área É 12 Eu mantenho O celular O código De direção Dos campos Onde resolvi Por um bom tempo O código De área É 12 E o celular É 98146 2822 98146 2822 Se a gente entrar em contato Estaremos aqui À disposição No pouco Ok Pastor Foi uma bênção Tê-lo conosco Nesta noite Quero agradecer E gostaria De pedir Para o senhor Encerrar Com uma palavra De oração É possível Para a gente Fechar essa live Uma oração O senhor falou Sim Pastor Lucas Apolinário Colocou o seu celular Aqui agora É 12 98146 2822 Confere Conferido Muito obrigado Lucas Muito bem Pastor Muito obrigado Viu Por transmitir Essas lições E ajudar O nosso público Aqui A pensar Nesses assuntos Tão sérios Sobre família Sobre criação De filhos Sobre tratamento Com meninos Meninas E obrigado mesmo Pelas dicas E pelas Informações Bíblicas Vamos orar Então Pastor Encerra A palavra De oração E Deus Abençoe Seu ministério E Deus Abençoe Sua família Muito obrigado Irmão A todos Que é o pastor Deu ele Deu-lhe ordens A Salomão Seu filho Dizendo Eu vou Pelo caminho De todos Os mortais Coragem Pois Que se Homem Que Deus Que Deus Ajuda Que Deus Que Deus Ajuda Por quem Nós Oremos Agora Também Amado Deus E Pai Muito obrigado Muito obrigado Ainda Dores Do rei Mensageiras Do rei E outros Correlatos Que as denominações Sérias Com o Senhor Tem Ó Deus Fortifique Os braços Aumente O ânimo Traga disposição A corpos Cansados De adultos Para que eles Protejam A infância Se dedicando Tempo Nós não temos Mas o Senhor Averá de nos dar Sabedoria Para administrarmos O tempo Que os pastores Preguem mais Para as crianças Para a infância E sobre a infância De público Abençoe a igreja Do Brasil Abençoe os nossos Irmãos batistas Pedimos isso No precioso nome De Jesus De Nazaré Amém Amém Um abraço Reverendo Jader Um abraço A todos Que estão aqui Ao vivo E aqueles Que irão Acompanhar A live Gravada Fique com Deus Muito obrigado 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 Obrigado